Eu sou a guardiã rainha da praia, sou um pouco menos pesado do que alguns dos outros, e estou associado com o aspecto de Vênus e de consolidação de Iemanjá. Eu sou uma entidade que prefiro usar de sabedoria, palavras doces e sedução para resolver um problema antes de tomar medidas drásticas. Eu falo com você sobre seus problemas, e ajudo a compreendê-los. Eu faço você pensar sobre eles, então você pode classificá-lo por si mesmo. Eu sou a única a girar para quando a sua psique é incomodada. Eu sou uma espécie de conselheiro espiritual. Eu sou aquela mulher linda que um homem pode falar, mas sem bate-papo na esperança de uma ligação. Dito isto, eu posso ser muito útil para ajudar você a chegar nele. Não apenas por mim. Guardiã Rainha da Praia Eu sou muito querida pelos nossos irmãos de Umbanda. Trabalho na linha de Iemanjá e me reservo ao comando das praias juntamente com Exu Maré. Eu sou muito prestigiada pelos meus trabalhos de aberturas de negócios, saúde e amor. Recebo minhas oferendas nas praias de mar. Gosto de recebê-los a qualquer dia da semana. Adoro champanhes, cigarros, rosas e massas. Nas minhas oferendas não pode faltar pentes, espelhos, batons e pulseiras, pois junto a mim trabalham as ondinas. Sereia do Mar Eu me apresento com uma linda mulher, vestida de azul noite e dourado. Sou dona de profunda magia. Quando incorporada, chego cheia de alegria e danço sem parar. Se você gostou, deixe seu larói e nos siga para mais vídeos como este. O que é 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 o que